Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Nome da corporação, Banda Marcial da Palestina, Sigra, Vambup, Nível, Cresco Evolução, data de fundação, 16 de 4 de 2011, endereço, rua direta da Palestina, esse número, bairro, Palestina, cidade, Salvador, Bahia, presidente, Volteir Mineses, regente, Edmar Machado, Mó, Volteir Mineses, coreógrafo, Gabriel, e nós dois, e trabalho coletivo, histórico, bicampeão baiana em várias associações, em segundo lugar, em Itaparica, 2022, e a cada dia, vem provadindo humilmente. Agradecimento, humildemente, agradecimento, primeiramente a Deus, a nossa diretoria, aos nossos componentes, aos pais e simpatizantes. Agradecimento, mensagem, a conquista, se alcança com garra e humildade, por isso, somos perseverantes em nossas conclusões. Bambup, meu amor, meu orgulho, o meu orgulho e meu amor, para vocês, para vocês, Bambup! Bambup e Chugamino! O que é isso? 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL